Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa, hoje faz um pequeno almoço especial. Vestidores do Dança com as Estrelas. Vejam como foi o treino de hoje. Bom dia. Treino feito. Continuado, vamos lá começar as danças de? Esperem que tenha sábado para ver. É verdade, quero que eu meto aqui o meu vídeo do treino. Sim, sim ou sim. Estamos aqui a ensaiar. E o Kina está aqui com o problema. Quem é que o levo é o problema? Ele tem só 4 mil seguidores. E ele queria mais. Não, eu não quero mais. A cena tem que ir rolando. Ele tem talento, ele tem talento. Vamos dar aqui um apoio. A bola tem que rolar. O Tiaguinho também, mas ele é mais bonito porque talentoso. Eu não senho nada. Nem bonito nem talentoso. Tem que seguir o Kina. Eu vou-vos explicar porquê. Porque o Kina... O Kina tem um bíceps e tem um peitoral. Não tem nada. O Kina é pesado. Portanto, tem que seguir o Luís Kina. Não tem nada. E já vou marcar aqui o Kina. Olha, olha, bom dia. O vosso pedido esta semana é balé. Vejam. Ele consegue o que nem os bailarinos conseguem. Peçam desculpa. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já.